Bom dia, boa tarde, boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui de volta, internet maravilhosa, pra gravar mais um vídeo. E hoje é de quem, Marisa? Hoje é de Pabolo Redublagens. Por que vocês pediram tanto uma parte 2 desse react? Mas tanto! Já tem uns dois anos que a gente lançou a primeira parte e o povo enlouqueceu. Por sinal, se não viu a primeira parte, o link tá aqui. Não, é aqui. É aqui. Agora eu tenho certeza. É aqui. Ok, é aqui. Pabolo Redublagens, o cearense mais amado da internet, que faz redublagens de filmes, de anime, de tudo, blá blá blá. Muito engraçado, Marisa morreu de rir no primeiro vídeo. Nossa, foi muito bom. Então, hoje estamos aqui pra gravar um parte 2 com alguns vídeos que vocês sugeriram nos comentários lá do primeiro e alguns que estão no topo aqui do Pabolo que a gente não reagiu da outra vez. Tem que ter aquele que eu já pedi. Tem que ter aquele que eu pedi. Tem que ter o que a Marisa pediu. Obrigada. Então, bora com... Pensa. Podemos? Obrigado. Vem. E aí, rapaziada. O louco! Seguinte, a gente tá indo correr agora. Aqueles fones da Transmartz tão aí. É, tô indo naquela gaveta. Pega aí pra gente, moral. Pega aí, pô. Qual foi? Tá louco? Pega o fone pra gente aí, pô, na moral. Por favor. A gente vai correr. Aê, valeu, Caião. Obrigado. Opa, aí sim, hein. Aham, aham, aham. É isso aí. Tamo aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha, liga sozinha. Muito louco. Muito obrigada, filhoso. Bora? Bora? A gente já devolve. Bora. Tchau, Marisa. Valeu, Caião. Falou. Senhoras e senhores, o vídeo de hoje é patrocinado pela Transmartz e os seus fones de ouvido sem fio, Apollo Air e Apollo Air Plus, que são simplesmente os melhores fones que já usamos nessa vida. E não estamos falando isso só porque é patrocínio não, tá? Pode confiar. É verdade, é verdade. Os Apollo Air tem uma qualidade de som impressionante e tem modos de redução de ruído que parecem bruxaria, incluindo o meu preferido ambient sound, que os sons ao redor são filtrados pelo microfone e ouvidos dentro. É muito louco. Além de usarem tecnologia Qualcomm, seriam resistentes à água e poeira e terem uma bateria que dura 20 horas, eu disse 20 horas. A versão Apollo Air Plus ainda conta com recarregamento sem fio e detecção de ouvido, pausando a música quando você tira eles. Os fones são super confortáveis e nunca vão sair do seu ouvido, nem fazendo exercício pesado e correndo. Gostou? Vai nos links na descrição do vídeo e garanta o seu com super desconto show por um tempo limitado. Então não perca tempo, vai no link que tá na descrição e compre o seu Apollo Air da Tronsmartz também. O que é que acabou de acontecer? Vamos reagir, vamos reagir. Vamos reagir, tá bom então, vamos. Mas antes de começar o vídeo, deixa eu comentar aqui um negócio. No último vídeo que a gente gravou desse assunto, muita gente começou a mandar mensagem tipo, ah é, ela não entendeu, não sei o que, eles não entenderam. Eu sou portuguesa, sim, eu sou portuguesa, mas eu vivo com um brasileiro há 9 anos. Do Nordeste, sou eu, que me ensina as coisas, euzinho, e as gírias e tudo mais, então eu entendi. E eu, né, não preciso nem comentar, eu não sou cearense, mas eu sou alagoano e é todo mundo brother no Nordeste. Pode ser que eu tenha que explicar uma coisinha ou outra pra Marisa, mas relaxem que a gente já tá entendendo tudo. Vamos de Sherlock Holmes abestado, que muita gente pediu pra gente reagir. Saí no jornal? Saí eu. E aí, mas tão dizendo aqui que tua namorada tem 60 anos. Podia ser tua mãe, mano. Podia ser a minha, né, mas é a tua. Minha mãe nem é a tua, não. Tua mãe tá que nem carrinho do Paraguai. E aí, Yasmin? Yasmin? E as minhas bolas? E as minhas mãosada? Ah, não toma banho, não. Soltou a água. 70% do corpo é água. 70% do corpo é água, mas 70% do meu corpo é pomba. É o quê? É pomba. O que é pomba? Pomba. Ah, pomba. Sim. Meu chapa, vá tomar um banho lá. Já te falei do dia que eu briguei pela rodela? Pra mim, não. Mas eu tava só bagaço desmotivado. Mas quando eu vi aquele anjo apostando contra mim, aí eu entrei no modo sonho do sextoninho. Primeiro, eu fiz o famoso golpe da Olga. Algas! Todo o meu semexido era enforcadamente calculado. Dei o mortal golpe da Mazé. Azelado por nas bênçãos. Apliquei a mãozada múltipla no escutador de rádio. Aí ele deu uma de gaiate sem vergonha e eu saí que é tua, Tafarel. Levou um bufete na pendicina. O bicho era teimoso, tentou de novo. Quando ele dá uma escutada no meu coturrão. Depois ele sentiu a ira do supapo na boquinha de quequete. Apresentei os meus dois irmãos. O si e bata. Os lábios dele tavam muito fina. Apliquei uma botox natural. E pra finalizar, eu dei um lendário... Coiça de jumento! Deu o que de jumento? Coiça de jumento. Quebrada. O osso do subrico quebrado. Azelado só o buraco e a caatinga quase morre. Acabou fedendo. E sim, eu sou linda até fazendo careta. Deixa eu só comentar. Não sabia que vocês também falavam caatinga? Ah, quando alguém tá fedendo muito, sim. Eu achei que isso era um termo só africano. Não, não. Falam muito isso no Nordeste também. Muito bom, muito bom. Mas eu sou muito chibata, viu, mãe? Quer ver? Pensei em uma mulher gostosa. Pronto, pensei. Pensou? Ah, cabra macho. Já comi. Eu pensei no Pablo Vittar. Dá pra comer. Acho que tu tem sorte com a mulherada, porque comigo... Elas falam que sou feio. Besteira, mas já me falaram que foi coisa muito pior. Era feio e vagabundo também. Tu sabe qual animal diz por quê? Qual animal diz por quê? Um viado. Por quê? Senhor, não! Por quê, o viado? Senhor Holmes, uma coisa coisada se coisou. É o quê, galinha? Tira o meu ovo da boca, mô? Bôncio, roubaram a boneca do Raimundo Garrote. Roubaram cinco pacotes de arueira, um buchão de gás e... E três recheados pequenos e um dos grandes. Tabacos me mordam. E vocês sabem quem foi? Se eu soubesse quem foi, eu não tinha vindo aqui, né? Não estou bem. Vai, danadão. Desvenda essa aí. Tu não é o Sherlock Holmes? Ei, moço, eu sou o Sherlock Holmes, não sou a mãe de Nanão. Do dedo de queixo. Acharam algo no local do roubo? Achamos nada, nem um fio de cabelo. É. Nem um fio de cabelo? Nada. Na dica. Então com certeza foi um careca. Pronto. Peça a prisão do Vidizio, do Curirinho e o Saitama a gente deixa queda. Desalimentar, meu caro Watson. Então é isso, negada. Se você... O Pabolo tem um vozeirão impressionante. Ele tá falando assim... Então, pessoal... Deixa eu comentar um negócio. Eu nunca vi esse filme. Você acredita? Não perder muita coisa, não é? É bem ruim o filme. Recentemente maratonamos os filmes do... do Zack Snyder. Então, em homenagem a ele, vamos pôr aqui... Clark Kent conhece o Bruce Wayne. Já tá rindo. Porra, diabo. Quem é esse pacotão aí, menino? Porra. Opa. Hoje eu sorri, uma joca no chibiu. Clark Kent, comeu. Como é que vai, senhor? A mais o teu próximo como a ti mesmo. Ainda mais se for uma morena tabacuda, só o Pips. Tu é? Chapinho. Mas, vou te dizer. Isso é que é mulher, mano. Não os caçacos lá do bairro. Ei, mano. O que é que tu acha do Batman? Aquele filho de rapariga? Ah, filho de rapariga, né? Deixa eu te perguntar um negócio, mano. Tua mãe é moça, é? Respeito é bom e evita um traumatismo crâniano. Não botei tua mãe no meio, não, viu? Eu falei do gay do Batman. Tá comendo partido por quê, hein? É porque teu Batman, é? Ei, mano. Tu acha que a gente é abestado ou tu é o abestado? Porque teu disfarce é a porra de um óculos. Meu merda. Agora, educadamente, me dê licença que eu vou assistir um filme bom que só. É o teu cu em perigo e meu pau em ação. Teu cu é Wesley. Meu pau é um safadão. Ei, mas até muito é pirangueiro. Teu cu é o cigarro, meu pau é o cigarro. Ah, de novo. Teu cu é o teu cu e meu pau é uma dedada. Teu cu é o bode e meu pau é a buchada. Teu cu é o exército e meu pau é a capinada. Capinada é pra playboy. Teu cu é o fera e meu pau é o Hank McCoy. Hank McCoy me lembra o Mr. Satan. Teu cu é o CJ e meu pau é o HH. É, mas tu não tem vergonha não de falar essas merda, mambo? Cadê o gente com o teu redor? Teu cu é Hogwarts e meu pau é o Dumbledore. Dumbledore não é covarde. Teu cu é o Charmírio e meu pau é o Charizard. Charizard não voa até o espaço. Teu cu é de carne e meu pau é de aço. Teu aço é enferruja. Meu pau é limpo e tua bunda é suja. Isso é coisa de TV mentais. Homem-aranha mandou perguntar como é que vai teus pais. Meus pais tiveram uma morte bonita. E que tal se agora encher teu cu de Kriptonita? Kriptonita só tem Kixaramubim. Lá onde mora teu amorzinho, Robin? Essa não foi legal. Vou-me embora, mas antes que eu me esqueça, queima raparigal. Essa foi sem protocolo. Tu mamou tão legal que te deu toxicola. Eu não quero me aborrecer. Minha pomba vai amolecer. Mas como eu sou o Batman, eu vou desaparecer. Ei, Jovem, gostaram do vídeo? Então se inscreve. Ai, querida, Anitta. Ela tá chorando, gente. Ai, querida, Anitta. Ai, doi. Tem o coelho agora do meu pai da boda. Eu falo do motor. Esse foi o começo da desgraça. Esse foi o novo Nien aqui, da Marisa. Acho que esse foi o meu favorito até agora. Vai, qual filme você quer ver agora? Agora eu quero aquele que eu escolhi. O Hellboy no Cabaret. Hellboy no Cabaret. Tá aqui. Só comentar aqui o negócio. Eu gosto muito de Hellboy, mas eu sei que ninguém gosta. Eu não sou muito fã do Hellboy, não. Eu gostei. Eu gostei muito do primeiro e do segundo. É muito legal. Tá com esquema. Não é? Ah, se fosse. Tô tomando um banho aí muito mal tomado. Viu, mancada? Cigar de fuleca. É isso, macho. Não é porque tu parece satanás que tem que ficar igual a um diabo, não, macho. Ó, vamos começar tirando essa barba que tá direitinho o cabelo de um chininho. Eu escolhi esperar. Peraí, esse difícil é o novo. Eu nunca vi esse. Tu não é feio, macho. Só nasceu num planeta errado. Eu só quero o seu bem. Sou amigo da sua mãe desde que eu vim. Tu era feio quando nasceu. Eu que vi da tua cubadora era fumê. Pra negada não te ver, olha aí. Tu é um cabra trabalhador. Ei, macho, tu é muita malaca, tu. A tua filha tava afim de mim. E tu mandou ela embora pro crato bichotar. Bebê monstro, tu acha que minha filha achou o preguido dela no lixo, foi? Aqui eu vou deixar ela namorar um vagabundo que nem tu. Agora, hein, não era trabalhador e estudioso? Eu me equivoquei. E o que precisa ser pra namorar ela? A prova de balas. Pra namorar minha filha, o cabra precisa finalizar o Metais Loucos sem perder uma vida. Bom, Metais Loucos. E aquele cabaré que eu te mandei e tapou? No lugar, Raymond, daquele, mano. Tu só vai ali se tiver afim de pegar um esclerose na cabeça da pôr. Não vai me dizer que eu fico fumando. Na cabeça da pôr. Aquela ali é manga com lente. O caba com meu morreu. Ei, irmão, eu fui lá, mas eu... Presta atenção nesse flashback aqui, ó. Oê, o carro da fruta chegou! Ai, nossa, não, eu nunca vi esse filme. Eu só vi os outros antigos. E aí, menina, quanto é, eu te vejo? 50. Tá aqui. Tá aqui o quê? Tá aqui, pariu, viu? Aquele velho babado que botou foi no rabo de foguete. Não tem, não? Cinquentinha aí? Ih, eu as peitos dela. E em casa? Em casa? Tá tudo bem. E se respeite? Tá mais mole que diarreia. Tá belíssimo. Eu já mamentei, marmota. Tive dois filhos. Deixa de ser besta. Dois filhos? Eu não acredito não que tiveram coragem de te comer duas vezes. Ai, fica uma alegria. Vou pegar o beco, ó. Por quê? Acabei de me cagar. Não rolou nem o sentimento. Rolou sim. Gastura. Tu assusta mais que meus boletos. De uma a dez, qual a nota tu me daria? Única nota que eu posso te dar é dó. Dó? Fresquinho, né? Só porque eu sou feia. Feia é eu, mano. Tu é um retrato mal-falado de uma jumenta abortando um cururu. Que é um cururu? É um sapo. Ah! Um jeito. Tem que dar uma chupada na minha língua. Eu tenho bem amarrado pelos ovos. Ai, é? Acabou-me. E se eu arrancar a tua minhoca? Ei, peraí. Ó. Eu tô falando direito contigo. Minha mão pesa. Só não envio esse negócio no teu trabalho, rei. O que deve estar cheio, tá buru. Ah, enganar outro. Ai, não vai. Eu arrastei o trabalho do seu dedo. Que medo. E hoje eu durmo de luz acesa. Homem que é homem, comer até lobisomem. Vai terminar isso hoje, não? Eita, culpado. Eu se garanti. Ei. Puta que pariu. Ficou pai, ó. Ai, mano, esse teu cu vai baita. Calma, amor de chifre. O ué com dor de barriga aqui, irmão. Banana é bom pra dor de barriga. Banana? Sim, tu pega a banana, descansa e enfia no cu. Hum, já fez isso, hein? E eles dois só viram se batendo, não é? Eles? Quem? Meus ovos. E aí, negada? Gostaram do... Foi na hora, muito bom. Esse final... Não, mas eu nunca vi esse filme. Esse deve ser mais recente. Eu só vi os antigos. E agora, qual a gente vai? O Gandalf. Gandalf Gaiato. O que é gaiato? É negado, hein? É um zoeiro. Aqui é uma criança. Eu vi no cheiro ré estranho vindo daí. Tá fumando o quê, tu? Um cachimbo. E o que é que tem nesse cachimbo? Fumo. Sim, eu sei, mas tu tá fumando o quê? Cachimbo. Ei, Gandalf. Como é que tá tua verma? Verra feia, viu? Ela fugiu com o meu melhor amigo. Eu sei lá. Só sei que hoje ele é meu melhor amigo, viu? Que porra, né? Ei, menino. Deixa eu dar só uma tragadinha nesse teu cachimbo aí. Vai lá. Sai, minha merenda. Ei, tu quer comer um rabo e ainda ganhar 100 conto? Não é, menino? Não é isso aí, não. O rabo é de um calango que tu tem que matar. Tá lá na Serra da Ibiapaba. Ó, se tu quiser, tu pode até levar o anel mágico do meu amigo, o Enno. Tu quer ficar com o anel do Enno? Anel do Enno? Bora, cuida, homem. Anel do Enno. O anel. Ah! Tu acha que eu vou sair daqui de Banabuiu pra matar um calango mutante lá de Quebrada? Esse bicho é cheio de levia essa. É, até iria, né? Sou paludão e tal. Nunca me mataram vivo, né? E as cobranças aqui. Bom dia, companhia. Boleto. Brinquete de plástico. Brinquete de plástico. Hã? Brinquete de plástico? Brinquete. Eu não tô acreditando, homem. Tão matraqueado pra comer, bé. Tô encabulado, ó. E esses elogios? Tá em me devem, né? Agarra as oportunidades, macho. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Ei, eu tinha um chevette que era de jeito aí. É o nosso carro. Olha, você vai e pronto. Foi? Pronto? Não, não, não. Não é assim, não. Não é assim, não, chapa. Não é nem meu pai. Eu não tenho tempo de passar duas vezes. O papel na minha bunda. Ah, ei, ah. E eu vou passar pra dentro. Tá passando sabe o que na hora dessa? Como é? Como é? Com senso carinhoso. O que é que começou? Fumo. Homem-Aranha e Chifrudo. Bora lá. Amanhã é o aniversário da Marijane e eu sou tão cagado que eu dei um bar de fone na Riva Onda. Eu acho que o fone eu vou ficar aí pra mim, né? E o esmalte eu dou pra ela. Eu tenho um relógio pra vender, porque tu não compra pra ela. Dá pra tomar banho? Prefiro sabonete. O que? Aí dentro. Dá pra tomar banho com o relógio? Sim, prefiro sabonete. Ei, macho, me perdoa. Fiz uma merda muito grande, homem. Deu pelo menos descarga, tu? Não tem eu e a Marijane, né? Ela me chamou pra brincar de vampiro. Ela me deu um chupão. E eu, né? Porque eu meti a estaca. Eu sei que tu é meu amigo, mas minha mãe me cirou a boca despedida da comida, né, mano? Como assim? Chamou pra brincar? É jogo pra androide? Macho, eu acho que vou fazer um chá de baby pra tu, viu? Ele tá parecendo que tu nasceu ontem. Vou te explicar de novo. Eu e a Marijane brincamos de merda. Marijane. Entendeu? Tá doente? É. E tu deu o que remédio pra ela? Um mel. Mel? Como assim mel? Mel pau. É que... Ei, federal. Eu fiz uma baguncinha na Marijane, ó. E ela me deu mais ou menos um milhão e meio de tabacadas no meu cabeçote, ó. E foi com gosto de gás. Foi com o quê? Mas tu também sa... Foi com gosto de gás. Ah. Sabe que eu sou um superintendente da bagaceira, né, mano? Macho, nós tamo no SEC 2018. Me sacou? É a cor mais normal do mundo. E tu dê de besteira que o chifre foi feito com homem. O bom e uso é de gaiado. Tá bagunçando. Tá bagunçando, né, mano? E o pior que tem mais... Tá bagunçando. Tem mais. É. Tu não gosta de SEC só três, né? Não vai pra casa dela que só tá faltando tu. É, mas peraí, mas paga a conta. O que tu vai passar no crédito é no débito. Escolhe aí. Ele vai passar na tozoeira, porque já lá tá sem limite. Ai, velho, né? É isso que dá, mas senta na roda dos escarnecedores. E, mano, eu tô believing nisso, não, ó. Não tô believing. Vai ver. É isso aí, mano. Será que eu fumei as pedras do infinito? Vou terminar com ela, eu... Um homem solitário não é nada. Nem corno. E, negada, gostaram do vídeo, então? Outra side note. Nunca vi esse. Acho que eu só vi o primeiro, Homem-Aranha. Gente, trilogia do Tobey Maguire. Nunca vi os três. Só vi o primeiro. É... É... La Crème de La Crème. Não. Dos filmes... Tô brincando, são horríveis. Mas é tão ruim que é bom. Acho que eu vi o do... Do Polvo. Doctor Octopus. Isso. É o... Segundo. Pronto. O primeiro é o do Andy Verde. O segundo é o do Octopus. O terceiro é o do Venom. Ah, então eu nunca vi o do Venom. Acho que o do Octopus eu não vi, tipo, seguido. Eu vi partes. O Venom é o melhor, que ele fica... Ele fica do mal e sai... Ah, é, é. Não, nunca vi nenhum. O que é educar, Marisa? É. Vamos parar por aqui hoje? Vamos parar por aqui hoje. Tá bom, já foi muito vídeo. E... Quem sabe uma parte três no futuro, né? Temos que guardar conteúdo pra lá. O que é que você tá achando do Pabolo? Olha, eu tô amando o Pabolo. Eu já gostei do Troia e ele me conquistou com o do Bruce Wayne. O Geralt foi muito bom, mas o do Bruce Wayne foi o meu favorito desse. Foi bom, foi muito bom, foi muito bom. Foi muito bom. A parte do... Meu pau, como é que é? Não, meu pau é... Não, tem o Cure Hogwarts, meu pau é Double Door. E a parte da Kriptonita. Como sempre, o link pro Pabolo tá na descrição do vídeo e a gente vai pôr em destaque também. Se vocês curtiram o React, vai lá no canal dele, se inscreve no canal dele. O conteúdo dele é de primeira, de primeira, de primeira. Tá bom? Dá essa forcinha. Pabolo, não bloqueia o vídeo, meu brother. Não, por favor, não faz isso com a gente. E é isso, vamos parar por aqui? Bora. Já deu, já deu, já deu. Já sabe como é, né? Já sabe. Sim, assiste esse vídeo daqui. E esse vídeo daqui. Tá aqui, ó. Esse daqui é show. É show de bola. É muito show. Não sei qual é, mas vai ser muito show. E se inscreve aqui. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Falou, beijos. Peace.